Objeto Chão 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 Costa 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 Entirrar 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 Braço 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 Castanho 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 Uivo 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 Sorte 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 Conduzir 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 Objeto Objeto Chão Chão Costa Costa Enterrar Enterrar Braço Castanho Castanho Uivo Uivo Sorte Sorte Piloto Conduzir Conduzir Abaixar 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 Treinador 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 Grama 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 Impostar 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 Discurso 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 Apertar 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 Especial. 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 Excelente. 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 Incrível. 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 Abaixar. Abaixar. Treinador. Treinador. Grama. Grama. Emprestar. Emprestar. Discurso. Discurso. Apertar. Apertar. Entre. Entre. Especial. Especial. Excelente. 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 Sinto Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Cansado 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 Convite 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 Mente 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 Decidir 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 Parece 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 Preencher 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 Pintura 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 Avenida 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 Cinto Cinto Em vez de Em vez de Cansado Cansado Convite Convite Mente Mente Decidir Decidir Parece Parece Preencher 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 Pintura Pintura Avenida Avenida Concurso 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 Mordida 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 Canduru 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 Gordura 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 Caro 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 Chantar 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 Estação 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 Perfeito 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 Movimento 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 PASTAR PASTAR CONCURSO CONCURSO MORDIDA MORDIDA CANDURU CANDURU GORDURA GORDURA CARO CARO CHANTAR CHANTAR ESTAÇÃO ESTAÇÃO PERFEITO PERFEITO MOVIMENTO MOVIMENTO PASTAR PASTAR JUÍZ 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 DESTRUÍR 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 FACO 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 Faço Cumprimentar 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 Ocidental 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 Presente 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 Revista 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 De repente De repente De repente De repente Pia 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 Produzir 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 Juiz 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 Destruir-se Destruir-se Faço Faço Cumprimentar 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 Revista De repente De repente Pia Pia Produzir Produzir Gelo 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 Chocar 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 Problema 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 Liberdade 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 Dentro 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 Além de Além de Além de Além de Tecnologia 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 Maravilha 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 Aconselhar 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 Avião 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 Gelo Gelo Chocar Chocar Problema Problema Liberdade Liberdade Dentro Dentro Além de Além de Tecnologia Tecnologia Maravilha Maravilha Aconselhar Aconselhar Avião Avião Desaparecer 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 Esturo 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 Piramide 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 Proteger 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 recusar 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 diamante 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 sistema 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 mistério 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 impossível 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 suponha 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 desaparecer desaparecer futuro 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 pirâmide pirâmide proteger 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 recusar 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 diamante diamante sistema 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 mistério 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 Suponha Suponha Tempestade 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 Bateria 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 Jato 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 Cavalheiro 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 Dinheiro 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 Rocha 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 Independa Independe Rapidamente 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 Espero 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 Tempestade Tempestade Bateria Bateria Jato Jato Cavalheiro Dinheiro 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 Rocha 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 Independência Independência Ao longo Ao longo Rapidamente Rapidamente Espero Espero Desejo 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 Experimentares Tratar 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 Sintavo 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 Deus 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 Siaia 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 Língua 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 Porcento 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 Prata 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 Greve Desejo Desejo Experimentar Experimentar Tratar Tratar Cintavo Cintavo Deus Deus Ciaia Ciaia Língua Língua Porcento Porcento Prata Prata Greve Greve Proprietário 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 Klometro vidro aeroporto partem 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 poder 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet estátua 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 Vale. Vale. Honesto. 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 Proprietário. Proprietário. Cilômetro. Cilômetro. Vidro. Vidro. Aeroporto. Aeroporto. Partem. Partem. Poder. Poder. Local na rede internet. Local na rede internet. Estátua. 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 Vale. Honesto. Honesto. Perceber. 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 Tesouro. 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 Afetar. 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 Teatro. 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 Peenista. 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 Toch. Aze. 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 Distância. 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 Geral. Geral. Geral Baixo 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 Perceber Perceber Tesouro Tesouro Afetar Afetar Teatro Teatro Pianista Torre Torre Haja Haja Distância Distância Geral Geral Baixo Baixo Deficiente 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 Rota 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 Lida 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 Túmulo 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 Apreciar Apreciar Honestidade 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 Atual Etoile Rosa Cinzento Deficiente Rota Lida Lida Apreciar Apreciar Honestidade Honestidade Atual Atual Rosa Rosa Cinzento Cinzento Enquanto 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 Tribunal 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 Mundo 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 Estrangeiro 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 Desolado 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 Experiência 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 Semiante 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 Fonte 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 Menos 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 Biscoito 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 Enquanto Enquanto Tribunal Tribunal Mundo Mundo Estrangeiro Estrangeiro Desolado Desolado Experiência Experiência Semiante 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 Fonte 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 Menos Menos Biscoito 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 Algum lugar 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 Pressione. 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 Abaixo. 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 Propósito. 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 Machucar. 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 O. 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 Biblioteca. 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 Espalho. espalho 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 7 7 7 7 7 Clima 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 Algum lugar Algum lugar Pressione Pressione Abaixo Abaixo Propósito Machucar 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 Ou Ou Biblioteca Biblioteca Espalho 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 7 7 Clima Clima Frango 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 Cérebro 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 Oceano 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 Voz 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 Capacete 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 Longe 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 Ficção 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 Início 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 Linha 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 Assim sendo Assim Assim Sendo Assim Sendo Frango Frango Cérebro Cérebro Oceano 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 Longe, ficção, ficção, início, início, linha, linha, assim sendo, assim sendo, limite, 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 metade, 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 tijolo, 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 lixo, tijolo, 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 tijolo Quadrinho Perdoar 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 Coupa 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 Endida 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 Lápis 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 Metade Tijolo Tijolo Lixo Lixo Colheita 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 Quadrinho Quadrinho Perdoar 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 Lapis Futebol 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 Roubar 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Milhão 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 Ciclo 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 Oriental 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 Alegre 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 Completo 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 brilhante 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 futebol futebol roubar roubar a qualquer momento a qualquer momento milhão milhão ciclo chateado chateado oriental oriental alegre alegre completo completo brilhante brilhante ceg 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 apesar 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 portão 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 exterior 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 fresco 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 fritio pretriz 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 Diferença Adormecido 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 Escova 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 Cego Cego Apesar Apesar Portão Portão Exterior Exterior Fresco Fresco Fertiu Fertiu Perder-se Perder-se Diferença Diferença Adormecido Adormecido Escova Escova Troca 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 Poveria Pedaria 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 Sensato 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 Tipo 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 Século 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 Poucos 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 Envergonhado 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 Vento 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 Sluitario 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 Droga Droga Padaria Padaria Sensato Sensato Tipo Século Século Poucos Poucos Envergonhado Envergonhado Fantasma Fantasma Vento Vento Solitário Capitão 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 Pipoca 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 Silêncio 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 Aguarde 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 Amado 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 Perfeito 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 Serias 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 Queimar 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 Largo 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 Direção 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 Capitão Capitão Pipoca 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 Silêncio 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 Aguarde Aguarde Amado 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 Queimar. Largo. Largo. Direção. Direção. Conto. 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 Trem. 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 Orar. 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 Pavimentar. 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 Simaira Máquina Compromisso 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 Cultura 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 Molhado 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 Humano 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 Conto Conto Trem Trem Orar Pavimentar Pavimentar Cimeira Cimeira Máquina 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 Compromisso 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 Cultura Cultura Molhado 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 Humano 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 Carteira 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 Através Através da Através da Através da Através organização 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sujo 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 Ladra-o 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 Nervoso 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 Conquistar 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 Desastre 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 Carteira Carteira Personalizadas 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 Através da Através da Através da Organização 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 Desde a Desde a Desde a Sujo Sujo Ladra-o Ladra-o Baixo Nervoso Nervoso Invertra-o Comente a Medida-o 2 Desastre Desastre Sinto-as Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Estragar 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 Sino 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 Cintilação 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 Pato Pato Pagar 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 Clássico 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 Subir 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 Causa 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 Simples Simples Com um ouro Com um ouro Estragar Estragar Sino Sino Cintilação 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 Pato Pato Pagar Pagar Clássico Clássico Subir Subir Causa Causa Multidão 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 Impressionante 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 Picante 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 Lento 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 Contagem 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 Fada 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Polo 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 Evita 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 Assento 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 Multidão Multidão Impressionante Impressionante Picante 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 Lento Lento Contagem 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 Fada 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 A floresta Floresta flying Floresta La floresta Paul Paul Polo Evita Evita Assento Assento Senhor 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 Descobrir 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 Escritório 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 Coração 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 Esforço 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 Rapidez 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 Borda 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 Paciente 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 Voar 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Senhor Senhor Descobrir 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 Escritório Escritório Coração Coração Esforço 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 Rapidez Rapidez Borda Borda Paciente 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 Boar Boar Entrar em erupção Entrar em erupção Bonito 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 Vizão 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 Tornar-se 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 Resultado 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 Escolher 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 Operação 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 Vencimento 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 Empurrar, 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 empurrar. Crescimento, crescimento, crescimento. Crescimento, salve, 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 salve. Bonito, bonito. Revisão. Revisão. Tornar-se. Tornar-se. Resultado. Resultado. Escolher. Escolher. Operação. Operação. Vencimento. Vencimento. Empurrar. Empurrar. Crescimento. 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 Salve. Salve. Custo. 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 Custo Cinza 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 Importam 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 Construtores 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 Estilo 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 Saltar 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 Sentido 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 Toes 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 Filho Falhou 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 Rêmo 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 Custo Custo Cinza Cinza Importam Importam Construtor Construtor Estilo Estilo Saltar Saltar Sentido Sentido Telefone Telefone Falhou Falhou Rêmo 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 Milha 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 Mítira Mentira 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 Mostro 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 Continuar 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 Facto 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 Coro 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 Imenso 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 Mergulho Retorna 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 Milha Milha Mueva Mueva Mentira 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 Mostro Mostro Continuar 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 Imenso Mergulho Mergulho Retorna Retorna Bandeira 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 Pared 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 Tradicional Tradicional Cadeia 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 Permitir 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 Já 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 Plena 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 Pena Pote 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 Sul 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 Bandeira Bandeira Pared Pared Tradicional Tradicional Título Título Cadeia Cadeia Permitir Permitir Já Já Pena Pena Pote Pote Sul Sul Barco 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 Amizade 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 Realizar Guia 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 Duma Bandeira Duma 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 Reciclar 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 Nível 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 Métvão 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Barco Barco Amizade Amizade Realizar Realizar Guia Guia De madeira De madeira Difícil Difícil Reciclar Reciclar Nível Nível Métvão Métvão Em direção a Em direção a Certamente 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 Trimestre 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 Imperador Alma 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 Ferramenta 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 Prisão 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Café 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 Enganação 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 Verdadeiramente 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 Certamente Certamente Trimestre Trimestre Imperador Imperador Alma Alma Ferramenta Ferramenta Prisão 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Café Café Enganação 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 Verdadeiramente 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 Norte 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 Rezo 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 Aumentar 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 Temperatura 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 Comunicação Rápido 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 Condutor 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 Inteligente 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 Respirar 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 Dirigir 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 Norte Norte Respirar 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 Comunicação Rápido Rápido Condutor Condutor Inteligente Inteligente Respirar Respirar Dirigir Dirigir Guerra 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 Inundar 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 Chuva No exterior Opinião Opinião Nem 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 E o instrutor E o instrutor E o instrutor E o instrutor Aza 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 Aria 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 Ainda 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 Guerra Guerra Inundar Inundar Chuva Chuva No exterior No exterior Opinião Opinião Nem Nem Instrutor Instrutor Asa Aria 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 Ainda 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 Sobre 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 Explicar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Charlatão 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 Valioso 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 Cobertura 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 Membro 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 Tambor 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 Aviso Aviso Ávido 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 Dificilmente 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 Sobre 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 Explicar Explicar Arma de fogo Arma de fogo Charlatão 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 Valioso 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 Cobertura 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 Membro 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 Tambor 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 Ávido Ávido Dificilmente 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 Verifica 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 Cortina 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão postal Músico 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 Efeito 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 Antigo 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 Portátil 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 Assar 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 Ciúmes 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 Batida 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 Verifica Verifica Cortina Cortina Cartão 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 Pestal Cartão Pestal Músico Músico Efeito Efeito Antigo 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 Portátil 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 Assar 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 Ciúmes 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 Batida 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 Frase 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 Curso 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 Vieta 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 Energia 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 Superado 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 Científico Caridade 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 Pesado 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 Formato 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 Cavalo 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 Frase Frase Curso Curso Dieta Dieta Energia Energia Separado Separado Científico Científico Caridade Caridade Pesado Pesado Formato Formato Cavalo Cavalo Calendário 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Relatório 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 Sabedoria 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 Cuidado 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 Tremor de terra Tremor de terra Termor de terra Tremor de terra Tremor de terra Sincer 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 Média 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 Terra 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Calendário Calendário Colega de Classe Colega de Classe Relatório Relatório Sabedoria Sabedoria Cuidado Cuidado Tremor de Terra Tremor de Terra Sincer Sincer Média Média Terra Terra Período de Férias Período de Férias Núvel 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 Nuvem Sempre 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 Sugerir 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 Feio 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 Agradável 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 Taxa 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Ovalha 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 Calma. Nuvem. Nuvem. Sempre. Sempre. Sugerir. Sugerir. Feio. Feio. Agradável. Agradável. Taxa. Taxa. Invis. Invis. Acidente. Acidente. Ovelha. Ovelha. Calma. 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 Nacional. Nacional Truque 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 Poluires 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 Vanhaer 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 Cruz 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Todo 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 Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Corredor 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 Acreditam 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 Nacional Nacional Truque Truque Poluir Poluir Banhar Banhar Cruz Lugar Algum Lugar Algum Corredor Corredor Acreditam 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 Golf 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 Advogado 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 Fundição 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 Fim 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 Lixo 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 Limora 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 Estudiam 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 Golf Golf Golpe Golpe Advogado Advogado Fundição Fundição Fim Fim Lixo Lixo Demora Demora Mar Mar Estudium Estudium Toc Toc Toc